oi pessoal tudo bem obrigado por ter vindo essa aula e isso aqui não é nenhuma aula é eu só vou apresentar a nossa equipe aqui pra vocês e vou começar aqui pelo rar esse aqui é o nosso gato aqui ele é honrar ele é o nosso gerente de pesquisa de resistência de equipamentos e esse nosso funcionário aqui o nosso trabalhador estava fazendo uma experiência com a lei da gravidade e ele descobriu que essa lei da gravidade funciona nos equipamentos com fotográficos através de um impulso para ver se realmente funcionaria é para ver se essa gravidade realmente faria efeito em cima da da câmara de vídeo que foi o caso aqui né e ele descobriu que essa câmera de vídeo é de uma altura de 70 centímetros com se esse essa gravidade e fizer um efeito na câmera aqui e ela vier a sofrer uma queda de 70 centímetros essa tela com esse touch screen aqui dela para de funcionar e com essa tela parando de funcionar essa câmera não tem mais utilidade e como o conserto dela era mais caro que a câmara em si então e como nós também precisávamos mudar um pouco aqui melhorar um pouco a qualidade então eu eu pra amenizar o nosso problema aqui e para deixar vocês mais tranquilos aqui eu passei por nosso departamento aqui de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos e materiais que que é o nosso conhecido aqui o abóbora também o cogumelo de abóbora que está fazendo uma experiência com essa câmera e só que essa experiência pode demorar bastante então durante esse mês que vem agora em dezembro é muito provável que a gente fique só nas aulas aqui com o bridge porque eu vou ter que esperar um pouco para comprar uma nova câmara que eu vou comprar uma outra câmara é que capta em full hd que eu não sei o que eu vou comprar ainda e e também não tenho condições de comprar ela ainda eu vou ter que esperar um pouco e mas nesse mês a gente fica aqui com essas aulas do bridge a gente vai aprender a usar bem esse bridge a ter bastante afinidade com ele e provavelmente em janeiro a gente já tem já começa as aulas de novo e nessas aulas em vim pra frente né que a gente vai começar a fazer um a entrar no intermediário ou avançado na fotografia e eu vou fazer com essas duas câmeras eu vou fazer aulas com tipos de fotografia e vou fazer com as duas câmeras com a canon e como a compacta e depende com o tipo de câmera que eu possa comprar também se for de slr eu não sei mas a gente vai ter que ver ainda e eu tenho que esperar ter condições também então é isso aí pessoal essa é a minha equipe aí tem o resto da equipe aqui que eu vou colocar no final que o o todo o resto aqui né do nosso elenco aqui da equipe de produção então muito obrigado pessoal por ter assistido esse vídeo até aqui e clique no gostei se você gostou que ajuda bastante a promover esse canal muito obrigado e até a próxima aula